Eu te assusto debaixo da escada, cobras e aranhas, dá só uma olhada Só a criatura aí embaixo da escada, com dedos cobridos de cabelos de aranha Eu sempre me escondo detrás de la escalera, sempre tengo aranhas em mi cabelera Eu sou quem você gção nos cavalos, com merotos como um peiro, e melissa como pé Eu sou a criatura aí embaixo da escada, com dedos cobridos de cabelera E aí Tata, trepidana, ich mich rar, finja bíslang, eu não spinnele nem hára. Bissap discalles, bispo de pedia, dachtilapidia, carachnizia maya. Én vagyok, aki megbújik a lépcső alatt, az ujjai, mint kígyóka, méberántana. Kassautul esca, lejos pavolos erbelli, dita come serpi, erányi frekapelli. Kaidani kakurelu oleomino, epi no yubini kami nogeko. Nangyadan míti sumosan vissin, emgatensun karambori engumi. Trás la escalera yo suelo asustar, mirame dienlo, te voy a gustar. Hakumabangyambibawa tangga, siapacabegu, jarikabangsa. Otyoshito a záni no teguysa, sojusen dozható, vazanyo jichó. Manuniam juzi de rohbele, morangusti a mua morbele. Ja mieszkam w schowku, więc lepiej się strzesz, macką i włosem wywołuj e-dresz. Baś tu dasz kadę, onde mi abaniesz, dedusz kumko, bresz kabelką leheni. Ja chraniúś pod stupienem i dnyom, a wybalzajú a cneta uchó. Chwilzon pavúk, a chwilzon hát, na schody wykrocz, bo straszim cia rát. Dozató zonu tydajmolajnka, lew te munu uko, oma unga dæk. Sąkka kapita, sætanas i skadas, udech skolse, siapka w fingarach. Ja ja ja, den som under trappen står, med ormøfbing og edderkoppe rå. Ja ja, den der gemme sa ola dine trapper, fingre som slange og edderkoppe dit hår. Ano, ano, rap, pújale, uito que é다 hidupresista vi pedta é. Tilego, 디 insidios cavist, antvizten umvielig ósatomized. Jag er o som under trappen står, med slam i fingre og eddekopp hår. Jeg sover doig do, kryss i bisfråd med mig palci smiv og lås Si etze pavuk. Aja ho vais pisfråd med Palciaks smiv og lås Si pavuk. Eu amo Doin, o link é o que eu estiver O ar que vai encontrar um coração Eu amo Doin, os gunos se voam Eu amo Doin, o que eu quero Lebi E eu amo Doin, eu amo Eu amo o doin Eu amo Doin! Eu amo Doin, o que eu quero ir Para o doceiro Eu amo doin Eu vivo na frente em suas casas Meus tênarem com os meninos O que eu digo? O que você está no vizão? Eu me beau Eu me debaixo doin Eu amo doin Eu sou um dos de pessoas que estão dentro do bairro, com os cabos, 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 com os cabos e com os cabos.